Mãe e filha, sócias e ainda assim com um produto incrível. Que a gente é apaixonada, inclusive tá aqui usando, hein, Bebel? Exatamente. Fiquei sabendo como é uma das entrevistadas. Acho que vocês gostam de couro. É italiana. Italiana, gente, vocês vão amar o sotaque dela. Bem-vindas à PowerCast, Ana Pinha Loza e Paola Mantegar. Uhul! Que sotaque, não entendi. Adorei. Ela acha que ela não tem sotaque, mas ela tem, gente. Depois a gente conta pra ela. Adorei. Na verdade é um sotaque silencioso, que você fica pensando aonde que é, da onde, né? Mas você sabe que não é do Brasil. Acho que eu sou espanhola, muitas vezes. Também é bom. Mas tá bom, tá bom. Mas eu tenho um português maravilhoso. Esse charme, né? Essa coisa misteriosa de onde será, legal. Eu gostei do Power. Power é poderoso, né? Power feminino. Gostei. Maravilhoso mesmo. Essa abertura Power. Eu vou até começar, a gente adora falar de negócio aqui, né? Adora falar de empreendedorismo. Quando você começou a marca, eu até já vou perguntar por que cor, mas você já empreendia na Itália? Não. Eu fui mãe durante 30 anos. Mãe de 8 filhos. Uau. Eu empreendia filhos. Na verdade, o empreendedorismo era caseiro. Era um belo empreendedorismo, né? Aí passou por muito desafio, imagino eu, porque filho não é fácil. Muitos desafios. Sem trabalhar, cuidando de filhos. Nunca me imaginei aonde estou agora. E aí, de onde veio a ideia de vocês começarem a marca? Mesmo com 8 filhos e sendo só mãe, eu sempre tive um estilo muito próprio, muito meu, né? Muito autêntico. E sempre usei couro, que acho que faz muito parte da minha cultura. E o couro me dava um poder, assim, além das outras mães, né? Ser em uma reunião de escola de filhos vestida de couro te dá algo a mais, né? Então eu sempre senti que o couro fazia parte de mim, da minha personalidade, do meu jeito de ser, né? E meus filhos sempre me viram vestindo couro. Até que foram crescendo. E minha primeira filha também fez faculdade de moda. A Ana estudou moda. Mas a Sofia foi embora pra Itália e a Ana ficou. E a Ana sempre incentivando essa minha ideia que eu trazia pra ela como algo secreto. Ana, acho que um dia eu vou fazer alguma coisa. Eu vou empoderar essas mulheres de alguma forma. Porque não é possível que a mãe tenha que ser só mãe, se vestir de mãe, ter cara de mãe. E eu não queria. Eu queria ter cara de uma mulher, né? Vistosa. Uma mulher importante. E o couro me dava isso. E ela um dia... E acho que começou, né? Quando a minha mãe ficou amiga de um artesão. E ela comprava o couro, fazia, montava os modelos assim. Ela amarrava no manequim e saía algo. E ela saía com essas roupas. E essas roupas, assim... Enchiam os olhos de várias pessoas. Todo mundo deveria perguntar. Todo mundo perguntava onde você comprou, onde você comprou. E ela tipo, eu fiz, né? E às vezes, isso. Não foi nada comprado. E daí eu falei, olha, tem algo aí. Que pode virar um negócio e que tem potencial pra isso. Porque as mulheres não só admiravam ela como mulher, mas também a roupa. Elas queriam vestir aquele mesmo, né? E contra a maré. Porque se a moda era o vestidinho rosa de florzinha romântico, eu colocava um couro vermelho. E ok. E contra a maré. Só que no fim, quem chamava atenção era eu, né? Aliás, esse cabelo, tudo isso também não dá pra disfarçar. Não, gente. Vocês já estão vendo que tem por vir hoje, né? Porque já começa a mulher... Aqui o papel de março agora, a gente fazendo um especial pras mulheres. Porque é essa coisa, né? Da mulher, ela pode ser o que ela quiser. E ainda quando ela é mãe, né? Também tem essa coisa, gente. Mas oito filhos. E você começar uma marca é uma coisa que as pessoas devem ficar muito curiosas, né? É, e começar depois de uma idade, né? Eu tenho 57, eu comecei com 56. Ou seja, há um ano eu resolvi colocar, com a ajuda da Ana, colocar em prática tudo aquilo que eu vivia. E ela falava, eu não sei se eu quero, eu quero viajar, eu quero fazer minhas coisas. E eu tipo, não, vamos. Ah, eu sou desse jeito. As outras mulheres não vão querer ser assim. Eu tenho essa personalidade. E ela, não, não. As mulheres vão querer ser assim. Vamos lá. E aí, como foi, gente? Vocês nunca tinham feito nada relacionado a isso? Nunca. Nunca. Na verdade, a pandemia nos trancou dentro de casa. Sim. E não, imagina, eu com oito filhos trancadas dentro de casa por meses. Assim, alguma coisa tinha que sair de bom de tudo isso. Então compramos mesa de sinuca, compramos, né? Fizemos uma sala de jogos. Mas as mulheres não curtiam tanto aquilo como os meninos, né? E as mulheres são cinco mulheres, né? Versus três homens. Então as mulheres acabaram, né? Cada uma... É oito. É oito. É oito. Eu tenho um ou dois filhos. Só pra ver se é convivência. Não, imagina. Um time, né? Um time futebol. Não, imagina esse time dentro de casa trancado com a pandemia. Então a Ana e eu decidimos montar um pequeno escritório em casa, só para nós duas, onde a gente começou a colocar em prática, né? Este projeto. Então foram meses e meses de pesquisa, de estudo, de ideias que foram surgindo. A gente acordava, tomava café, se arrumava, ia para o escritório, trancava a porta e era o nosso momento de pensar em tudo isso. E a gente tinha aquele painel de cortiça, eu lembro? Tinha, tinha. A gente pegava várias referências que a gente achava legal, ia colando lá e foi virando um ambiente de inspiração, assim. A gente ainda não sabia por onde começar, mas aquilo foi o início. Até trocamos os quadros das paredes e colocamos desenhos mais estilizados. A gente começou a criar um espaço só nosso de moda. Que máximo, gente. Então uma impressora, os desenhos, uma TV. A gente começou a criar um espaço só nosso. Então dentro de casa, na pandemia, Ana e eu começamos tudo isso. Que máximo, gente. E aí fizeram os desenhos. A gente fez os desenhos, só que a gente entendeu que por mais ideias que tivéssemos, a gente precisava de alguém que tivesse mais habilidade e experiência em desenho gráfico até. Em desenho de moda, mas não, né? A gente amava a moda, ama a moda, mas a gente não tinha experiência com nada. Nem com varejo, nem com estilo, nem com nada. Então foi aí que começou, né? Aí eu falei, Ana, temos que achar alguém pra vir pra cá. Alguém que tope na pandemia ficar aqui com a gente. E aí ela... Como é que foi que você... A Malu Magalhães indicou a Malu Barcelos, né? Legal. Isso mesmo. E daí a Malu um dia foi... A gente fez uma entrevista com ela pelo vídeo. Depois ela foi em casa e a gente falou, olha, é um desafio. A gente não sabe nada. É pra entrar de cabeça com a criatividade. E vamos embora. E a Malu chegava todo dia de manhã, horário de trabalho. Ia pro nosso quartinho, aí fiz uma mesa quadrada gigante. Cada uma tinha o seu espaço. E aí eu fazia o café da manhã, o lanchinho da tarde. Cozinhava, fazia o almoço só pra nós três. Era uma coisa muito especial, só nossa. E aí as três, a Malu, o Barcelos e nós duas, decidimos realmente levar a sério. E foi crescendo. Foi daí que nasceu tudo isso. E aí